Caros amigos e companheiros, as relações entre o poder local democrático, que são as autarquias, e o poder local associativo, que são as coletividades, as associações e clubes, são um importante contributo para a melhoria das condições de vida das nossas populações, que o fazemos através da cultura, do recreio e do desporto. Esse conjunto de relações, que no caso do Conselho do Seixal, se dão no dia a dia, são reforçadas e intensificadas nessa grande iniciativa que são as Seixalíadas. Na altura que estamos a comemorar o Dia Nacional das Coletividades, os 96 anos da confereção, em condições tão especiais como aquelas em que vivemos a nossa vida coletiva, quero desejar a todos os autarquias, a todos os dirigentes associativos, as maiores felicidades pessoais e os maiores êxitos, quer nas suas funções autárquicas, quer nas suas funções associativas. A todos desejo coragem e muita confiança no futuro. Obrigado.